Fala galera do Garage RJ, beleza? Estamos aqui na Audi Center Botafogo, zona sul do Rio para mostrar este carro aqui pessoal, um Audi A3 Performance Black Sedan vamos fazer um vídeo bem legal desse carro, fica comigo até o final mas antes, dá um giro aqui nesse showroom pessoal, olha que loja fenômeno temos esse A3 aqui, hatch, como vocês podem reparar no vídeo temos esse A4 Sedan ali na dianteira, bem bacana o carro, olha isso pessoal que coisa a gente não percebe até que fosse um A6, que carro elegante ali você tem um A5, do novo a gente já fez vídeo desse carro já, que é o A5 Carbon Edition temos aqui Q5, híbrido, plug-in, temos uma Q3 essa daqui é uma híbrido plug-in, porque eu sei só pela parte traseira aqui lá vem com 55 TFSI E, o Ezinho aqui, bem bacana né essa loja é muito bonita pessoal, você passa ali na rua, aqui estamos na rua da passagem ela é uma loja bem imponente e aqui, o A3, que vamos fazer o vídeo, tem essa Q5 também aqui, bem elegante mas vamos dar uma passada aqui nesse A4 cara, achei muito, muito elegante esse carro olha que carro bonito, olha isso, as rodas, eu nunca vi A4 com essas rodas não cara tá muito elegante o carro, ele tá com cara de A6, olha essa dianteira, olha que elegante muito bacana esse carro, ele é R$ 22,23, tá custando R$ 304.000, tá com preço promocional de R$ 279,00 esse carro aqui na cor cinza Daytona, olha que legal a maçaneta, olha como ela abre, ela abre pra cima nossa, esse carro é muito bacana cara, Bancos S-Line nossa, ele tá com, esse carro é semi novo, é, tá com R$ 2049,00 ó, alcântara na porta nossa, baita carro aí pessoal o A3, que é o carro que vamos fazer o vídeo aqui, ó esse carro está na cor azul Navarra, que é esse azul, belíssimo por sinal também está com preço promocional, vou falar pra vocês no vídeo esse daqui é zero quilômetro, tá, olha que legal, esse aqui é R$ 23,00, letra P temos teto solar, esse teto eu acho bem legal, porque ele é aquele teto que sai pra fora do carro, né, fica esse vidro pra fora, eu acho muito charmoso temos aqui, como vocês podem reparar, detalhe do volante, com esse couro perfurado a parte de cima aqui é lisa do volante, ó e a base é achatada com a logo S-Line temos também black pen ao redor do volante e esta loja, ó, multimídia, vou falar tudo pra vocês a digital dual zone, tem aqui o drive select, que é os modos de condução, tem o dynamic tem o auto, tem o comfort, efficiency, individual e aqui o botão pra você ligar e desligar o carro temos carregador por indução, entrada USB do tipo C aqui é onde você vai trocar de drive pra neutro, colocar em parking, que é o P freio de mão eletrônico, tomada 12 volts dá pra colocar a chave do carro aqui temos porta-copos, porta-garrafa e aqui o apoio de braço que você regula ó, a altura que você quer ó, você pode deixar assim e vai subindo até ele travar aqui no máximo você pode deixar ele também aberto temos aqui porta-objetos aqui embaixo vou fechar ele até o final olha esses bancos, esse line, que show galera bom, essa loja pessoal ela é a Audi Center Botafogo fica aqui na Rua da Passagem nosso amigo aqui, Leandro, consultor de vendas que a gente já conhece há muito tempo está trabalhando aqui na Audi Center Botafogo então ó, condição especial no seu Audi Zero ou nos 100 mil novos que eles têm disponíveis aqui na loja procura o cara olha, vai fazer o melhor negócio com certeza pessoal, contato na descrição Leandro, gente finíssima e tenho certeza que vai fazer o melhor aí pra você fechou? bom, mostrando aqui mais parte do interior do carro esse aqui é o painel dele olha que bacana o acabamento, ó você tem um soft touch, ó soft mesmo tem essa costura aqui pra dar um acabamento mais sofisticado no carro as saídas do ar-condicionado também dispensa comentários, ó olha que legal bem bacana aqui black piano painel digital temos aqui o piloto de cruzeiro não é adaptativo temos aqui a chave de seta farol alto e aqui é onde você vai mexer na assistência de condução do carro, né? muito bacana bom temos aqui também porta-objetos aqui você abre o capô a porta também do carro é muito bem trabalhada você repete que ela tem aqui um duto de passagem de ar que liga aqui com o do painel temos abertura travando as portas maçaneta no acabamento prateado os quatro vidros elétricos temos rebatimento elétrico do retrovisor não aqui é só desembarçamento e aqui você abre o porta-malas puxando aqui olha o que acontece ele já libera lá o porta-malas do carro temos aqui também soleira S-Line iluminada e por falar em porta-malas pessoal aí o porta-malas está aberto que tem capacidade para 425 litros de capacidade enquanto o tanque de combustível fica aqui do lado direito tem capacidade para 50 litros de capacidade pessoal lembrando somente gasolina gasolina de boa qualidade galera mostrando aqui mais detalhes do porta-malas olha você tem essa parte aqui toda forrada que legal tem um veludinho né aqui detalhe do triângulo do carro olha que bacana você repara que por mais que tem aqui esse pescoço de ganso pessoal ele fica embutido né dentro deste acabamento aqui ó então você pode encher a vontade com bagagem aqui no porta-malas que ao fechar a tampa né você puxa por aqui ó tem esse suporte aqui ele não vai ó pegar nas bagagens olha que legal então bem interessante isso temos também tomada 12 volts olha que legal dá pra você colocar algo aqui nesse cantinho você vê que ele já tem um local específico né você colocar algo aqui e já ir carregando na tomada 12 volts cara bem legal porta-malas muito bem trabalhado aqui todo forradinho isso aqui é pra você poder puxar aqui pra pendurar algo tem esse esse gancho aqui né iluminação em LED muito legal e aqui embaixo ó você tem o step temporário assim ó olha que legal a própria alavanca aqui ó ela já funciona pra pendurar esse tampão temos aqui o step você pode reparar do tipo temporário né aquele step mais fininho e aqui todo o ferramental aqui chave de roda macaco tudo direitinho aqui tem essa redinha que é essa redinha aqui ó que você vai usar pra pôr no porta-malas pessoal já ia falar porta-luvas já mostrar o que você está vendo aqui ó o porta-malas ó ele tem uns ganchos ó tem esses ganchos prateados né então caso você queira carregar algo no porta-malas e essa coisa que você está carregando não fique se movimentando pelo porta-malas você coloca a redinha a redinha mantém ela pressionada e não sambando aí pelo porta-malas repara também que os bancos são rebatíveis como você pode reparar aí temos aqui sensor de estacionamento câmera de ré a luz da placa em LED as lanternas traseiras também em LED olha que legal então é de escapamento saia daqui e descapa muito bacana hein galera cara eu acho muito bom esse carro aqui você aperta pra rebater o banco e ampliar a capacidade de carga pessoal venham conhecer a loja pessoal que está disposto a lhe atender fala que vai através do canal garagem jota tem condição especial pra vocês olha este interior galerinha iluminação aqui ó full LED na parte traseira é individual repara que ela tem um projetorzinho né muito bacana um teto com esse tecido e aqui não sei se vocês vão conseguir reparar no vídeo mas aqui ó onde vai a cabeça do ocupante traseiro ela tem um degrau pra ter mais espaço né ó peguei peguei com o retorno suave cara que carro nosso encosto de cabeça é muito confortável olha isso cara você vai muito bem aqui a bordo do carro tem espaço aqui pras pernas ó tô muito tranquilo aqui a bordo do A3 performance black sedan vale a pena esse carro pra mim vale a pena cara é um baita carro apoio de braço com porta copos bom o couro é bom o toque tem essas costuras com esses desenhos diferentes aqui linhas ó que legal bem interessante o túnel central é um pouco elevado sim mas não chega a atrapalhar quatro pessoas vão muito bem confortáveis aqui no A3 temos saída USB do tipo 100 na parte traseira saída do ar-condicionado também temos aqui o carro é bem completinho tem essas redinhas atrás do banco bem característica de áudio e aqui na porta você tem uma cabana tem plástico mas pra mim não faz falta não é ruim não é um pênalti poderia vir com uma cabana melhor poderia mas você vê que é bem encaixadinho não é um material que passa um aspecto ruim a maçaneta prata aqui sim tem um soft touch onde você vai pro braço que também é macio dá pra ver aqui a parte do som e aqui vidro elétrico porta objetos e aqui o som também teto escurecido temos airbag de cortina airbag lateral airbag frontal e regulagem do cinto também esses bancos S-line dispensam comentários né galerinha tem uma boa ergonomia boas abas laterais eles lembram um banco do S3 da geração anterior aqueles bancos tipo Naja que eles falam ele é meio parecido com isso tem regulagem elétrica regulagem da lombar estressor de coxa bem bacana muito completo temos o volante cara esse volante é lindíssimo lindíssimo temos pedal shift cara que legal a posição de dirigir desse carro também é muito boa já tive a oportunidade de dirigir o A3 não desse aqui dessa geração nova né mas o A3 anterior e que carro legal cara foi até 1.4 e o que que me surpreendeu aquele carro tem uma dirigibilidade né que você não dá nada né poxa um carro 1.4 tu acha que é um carro mais tranquilo e lembrando esse carro é um híbrido leve tá ele tem um motor 2.0 mais um motor elétrico pequeno pra ajudar o carro aí na condução o vidro tá aberto aqui ó vou mostrar pra vocês ó temos a chave chave tem abertura travamento abertura do porta-malas tá bem bacana o carro e aqui vamos dar um giro aqui ó pra mostrar pra vocês retrovisor em black piano com seta ó temos aqui a seta em LED rebatimento do retrovisor ele rebate pra cima o S-line aqui no para-lama e olha o design desse carro pessoal olha só detalhe da seta esse aqui não tá com o farol LED matrix tá o LED matrix você consegue ver de cara que não é o LED matrix por esse detalhe aqui ó na lateral onde é o LED matrix é mais ou menos três detalhezinhos desse assim ó onde é só o LED ele tem só um detalhe só uma setinha dessa daqui ó muito legal cara que carro bem bonito esse A3 performance black mostrando aqui pra vocês a parte de iluminação do carro ele é um sedã com design mais compacto né o A4 ele é maior mas eu gosto muito desse carro aqui pessoal olha a traseira dele a seta como vocês podem reparar também é dinâmico ó ela dá aquela corrida bem bacana e mostro aqui mais funcionalidades do carro pra vocês repara que o farol lá o farol tem um bom alcance ele tá lá na parede da loja lá na frente desligar ele aqui e só dar um clique aqui pra liberar as funções aqui do carro como o painel por ser 100% digital você consegue mexer aqui nas configurações do painel e alterando como você dá pra deixar a rádio aqui no no meio do painel ou bluetooth informações do carro informações como data e hora consumo do carro memória curto prazo longo prazo consumo e conforto então assim o carro é bem completo galera oferece bastante mesmo bem interessante e aqui você tem parte que mexe na central multimídia né interessante e aqui você tem os modos de condição como já falei a vocês você tem aqui o drive select e aí conforme você mexe aqui ele muda lá no painel do carro tá o dynamic repara que aqui aparece o dynamic vamos trocar eficiente ó lá eficiente conforto alto dynamic individual e é isso aqui nós temos o controle de tração estabilidade ó controle de estabilidade desligado vou pressionar ele ó vamos ver o que acontece ó desligou tudo ESC OFF controle de estabilidade desligado atenção estabilidade de direção limitada então nesse você segura de uns 5 segundos o carro fica na sua mão aplicou ele ligou de novo start stop o carro fica ligando e desligando no trânsito alerta dá pra desligar os sensores né esse carro tem seu som dianteiro e traseiro câmera de ré e aqui o parque assiste o carro sim ele sai da vaga e entra na vaga muito legal né sozinho aqui carregador de produção entrada USB do tipo C aqui é legal isso ó um sistema bem interessante fechar aqui o teto solar dele aqui a persiana do teto e esse teto é bem grande cara olha que legal e se você dar um clique aqui ó ele só fica escamuteado aqui ó você aumenta o volume que legal você faz assim pra aumentar o volume bem bacana temos aqui freio de mão eletrônico tomada 12 volts no apoio de braço que eu já mostrei a vocês que dá pra inclusive você colocar a chave olhando aí ó procura ele galera aqui ó você coloca a chave do carro se você quiser aí você dirige tranquilamente tá temos aqui o porta-luvas que cai suave cara olha o acabamento deste porta-luvas bacana demais temos aqui a logo da áudio no painel do carro as saídas do ar-condicionado também são bem legais traz uma modernidade pro carro você repara as saídas aqui ó de ar-condicionado ó aqui também essa central aqui ela fica na parte de cima da central multimídia e essa daqui na parte mais superior aqui próximo ao motorista realmente a posição de dirigir esse carro é muito bacana bem confortável aqui a bordo a bordo do A3 né carro muito interessante esse volante é maravilhoso então assim é um carro muito legal público jovem gosta muito desse carro também vale a pena você que tá interessado em comprar um sedan premium pode ser que esse aqui seja o seu primeiro carro aí no segmento premium e cara não perde nada pros concorrentes carro muito completo eu particularmente gosto muito desses bancos também retrovisor fotocromático ó já ficou azulado já o retrovisor com a borda infinita bem elegante ó luzes touch aqui na parte de iluminação do teto e aqui você acende todas as luzes aqui pra quando abrir a porta aqui temos quebra-sol com espelhinho e iluminação aqui você rebate né pra proteger o sol lateral PQP pro motorista também bem e é isso pessoal vamos mostrar agora a parte do motor do atleta bom pessoal antes de falar do motor temos aqui a roda 225-40 aro 18 tá olha esse aro que bonito esse black pen com diamantado a logo aqui Audi Sport não se pode reparar aí o Audi Sport esse essa roda pessoal muito que ela era a mesma basicamente do RS3 da geração anterior né então ficou legal ter vindo neste A3 Performance Black mostrando aqui a parte dianteira do carro pra vocês ó onde está o motor basta você jogar aqui pro lado pra ter acesso ao capô reparei motor 2.0 4 cilindros turbo temos braço pantográfico então basta você destravar o capô e puxar que o capô já está aberto temos manta acústica também e aqui parte do consumo como eu falei esse carro é um híbrido leve então de acordo com o imetra ele faz 10 na cidade e 12,6 na estrada 2.0 turbo com câmbio automático de 7 velocidades galerinha e esse motor pessoal já é o famoso e conhecido EA888 ou EA888 que rende aqui no caso do A3 204 cavalos 30,6 quilos de torque esse carro rende 30,6 de torque disponível a 1450 RPM trabalha aliado ao câmbio automático de 7 marchas um S-Tronic dupla embreagem banhado a óleo ouviu banhado a óleo é um câmbio sem problema sem dor de cabeça porque o banhado a óleo pessoal ele tem uma vida útil melhor do que o câmbio com caixa seca tá o caixa seca tende a ter vibrações a ter uma vida útil menor o motor elétrico desse carro pessoal rende 8,2 cavalos e 6,1 de torque então é um motor elétrico pequeno pessoal só pra auxiliar mesmo o carro a sair da inércia auxiliar quando o carro tiver em baixa rotação na verdade velocidade de cruzeiro então é mais pra esses casos na saída de sinal no trânsito no ano e para então é bem interessante porque você não tem que carregar o carro o próprio motor já faz esse gerenciamento muito parecido com o que a gente vê lá no Toyota Corolla por exemplo esse motor pessoal tem injeção direta e indireta de combustível ele não tem corredentada sem corrente de comando 0 a 100 7,4 segundos com velocidade máxima de 210 km por hora vamos falar um pouco daqui de preço do carro né pessoal temos aqui a ficha técnica dele esse carro é tração dianteira bom vamos lá esse carro tá com rodas dele galera era 18 Audi virtual cockpit de 12,3 polegadas que é o panel digital teto solar panorâmico volante esportivo em couro multiforcional pedal shift e base aplanada ar digital dual zone banco dianteiro de conforto em couro sintético sensor dianteiro traseiro com câmera de ré e parque assist Audi drive select auto hold e keyless entry que que é isso pessoal estou com a chave no bolso e a chave keyless né chave presencial então estou com a chave do carro no bolso basta você encostar na maçaneta ele já trava o veículo tá e nas quatro portas você tem o destravamento tá então eu travei aqui eu posso destravar ó travou eu posso travar pelas quatro portas ou destravar pelas quatro portas ó estou do outro lado vou colocar a mão e o carro já destrava muito bacana né pessoal posso clicar aqui na do carona e ele trava também bem prático né isso é muito fácil e traz uma comodidade temos aqui também ó pintura metálica 1.700 até que não está caro não hein marcas mais generalistas é bem mais caro a pintura uma Honda por exemplo custa mais de 2.000 uma pintura metálica pacote S-Line interior 5.500 que é os bancos né como eu falei pra vocês o volante e tudo mais preço desse carro 3.700 mas ele está com promocional de 2.97 1.190 então por 2.97.190 você leva este Audi A3 você tem aqui o plano do Audi A3 pessoal que ele é entrada de 178 né e 24 vezes né 2 anos de 5.142 reais e 27 centavos pra você estar saindo com um Audi A3 Performance Black igual este aqui olha que legal pessoal se eu comprasse esse carro eu faria isso aqui ó Black Piano o outro aqui tá vendo ele tem um arco Black Piano aqui ó eu pintaria isso aqui também Black Piano deixaria as argolinhas prateadas faria aqui também na lateral isso aqui também ó vai ficar bem legal aqui também tem um outro detalhe mas o carro é muito bonito aqui ele tem ó como se fosse o o lugar né do piloto adaptativo porém esse carro não tem bom pessoal é isso vamos finalizando o vídeo por aqui ó pedaleiras em alumínio vou pisar no freio dá um clique aqui o carro já vai ligar reparou que dá um tempinho até ligar o carro o carro digamos já tava ligado né porque ele tem um motor elétrico depois que ele entrou a combustão ó câmera de ré ó basta eu pisar no freio e é pressionar aqui que ele já entra na ré e ele tem ó o ângulo ele tem o ângulo de exterção tá sensor dianteiro sensor traseiro aqui você aperta o P do carro entrar em parque né travar ali o câmbio os quatro vírus um top desce um top sobe aqui o teto solar ó que legal show de bola cara que carro fenômeno e muito bonito onde passa esse carro chama atenção galera gosto muito aqui os comandos do ar-condicionado por exemplo se aqui o carona mexeu no ar tá 17 aqui 16 tô apertando aqui no sincronizar os dois ficaram 17,5 aqui você desativa o ar aqui você mexe na central multimídia tem pareamento com Android Auto Apple CarPlay muito interessante então é isso galerinha tá visto o vídeo Audi A3 apresentado a vocês tá disponível aqui na Audi Center Botafogo então vejam aqui vejam o carro pessoalmente conversam com o Leandro tá vejam melhor aí pra vocês tá adquirindo o carro seja o A3 ou outros carros aqui da gama da Audi pessoal mas esse carro aqui realmente tem um carinho especial porque o A3 pessoal ele tá ali no coração do brasileiro né quem se lembra no começo dos anos 2000 final dos anos 90 quando chegou o A3 ali e teve o A3 facelift cara o A3 era a sensação né então tá visto aí Audi A3 Sedan Performance Black Zero Kilômetro um carro simplesmente completo e muito mas muito legal de dirigir é isso aí galera Instagram arroba GRJ021 contato do Leandro na descrição do vídeo e-mail para contato garagem rjdigital 21 arroba gmail.com é isso aí galera valeu tchau